Fala galera Palmeiras TV 98 aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Deverson surpreende a todos e pode assinar com gigante paulista. O Cuiabá tenta montar um bom elenco em 2023 e não passar sufoco na Série A do Brasileirão. A equipe se movimenta no mercado de transferência para melhorar seu plantel de jogadores e não cair para a segunda divisão. Entretanto, outros nomes podem acabar deixando o time. Trata-se do atacante Diverson que vem gerando bastantes burburinhos internamente. O atleta deu declarações polêmicas ao afirmar que não estava sendo utilizado por opção e não por motivos médico, como a diretoria havia divulgado. Contudo, caso não consiga permanecer no Cuiabá, outro clube se interessa na sua contratação. De acordo com as informações publicadas pelo portal De Olho no Peixe, o Santos tem seu nome na lista de possíveis reforços para o Brasileirão. Por outro lado, a equipe matugrossense exige o pagamento de 20 milhões de reais para negociar o jogador de 31 anos, valor referente à sua multa recisória. Diverson já foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras, chegando a fazer gol decisivo na final contra o Flamengo, mas desde o ano passado atua pelo Dourado. Em suma, apesar disso, o atacante já chamou a atenção de outros clubes como Coritiba, que também demonstrou interesse em sua contratação para a atual temporada. O Cuiabá, por sua vez, não ficou satisfeito com alguns comportamentos de Diverson nos bastidores, em especial sua torcida pelo Verdão, além de duas expulsões do atleta. E você torcedor alviverde, o que acha da contratação de Diverson no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.